Daniel Portela, médico pediatra, vamos tentar responder aqui a dúvidas que aparecem nos comentários, tá bom? Então é por isso que é importante você comentar e também não deixar de se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue a mais famílias. Vamos falar sobre a cirurgia da finose, isso é uma dúvida que sempre aparece aqui, quando ela é indicada e como é essa cirurgia, tá bom? Eu sou pediatra, não sou cirurgião, eu não faço esse tipo de cirurgia, normalmente aí vai ficar com cirurgião pediátrico ou com urologista, são os dois médicos que habitualmente estão qualificados para fazer esse procedimento, que é um procedimento simples, nós vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro então, quando é indicado fazer a cirurgia da finose, tá? Para além dos motivos religiosos, pessoais aí, que isso a gente não vai discutir, algumas culturas, religiões, fazem a retirada dessa pele do prepulso muito precocemente, isso aí eu não vou discutir, porque é uma questão cultural, religiosa, isso eu acho que não se discute, mas do ponto de vista médico, tá bom? Na ciência, do benefício à saúde da criança, existem algumas indicações, tá? Primeiro que a cirurgia, a indicação absoluta é no caso de finose patológica, e tem um vídeo que a gente falou aqui sobre finose patológica, dá uma olhada lá que está bem bacana, eu tentei ser bem didático. Então, nos casos de finose patológica aí, muitas vezes a gente vai ter que entrar na cirurgia e para a remoção dessa pele, tá? E não deixe de assistir lá esse vídeo. E a fimose fisiológica, que é aquela fimose normal, que é quando há a descida gradual da pele do pênis e vai acontecendo ao longo dos anos, só se deve fazer essa cirurgia quando existe algum risco de complicações para o menino. E risco é história de infecções prévias, infecção de urina, Então, o menino que já teve infecção urinária, infecção que se repete urinária, é para se considerar e essa cirurgia está indicada. Também a balanopostite, que é a infecção local, é a infecção ali da cabeça, do pênis, da pele, da saída do canal urinário, que se manifesta saindo um pouquinho de secreção, que às vezes tem até caráter purulento. Então, isso é a balanopostite e também é uma indicação, casos de recorrência de balanopostite, se fazer cirurgia de correção da fimose nesses meninos. Se seu menino, então, vem abrindo a pelezinha do pênis lá e nunca teve infecção urinária, nunca teve balanopostite, a gente não vai indicar, tá? Então, como é essa cirurgia? Eu trouxe aqui, novamente, o dedo representando o pênis e a luva é a pele que recobre a cabeça do pênis. Então, isso aqui seria uma fimose. Digamos que seja uma fimose patológica, como aparece no vídeo aqui que já foi mostrado, aparece no card, ou uma fimose num menino de, digamos, dois anos, que já teve aí um episódio de infecção urinária e um episódio de balanopostite. Bem, esse menino já, provavelmente, acho que um urologista, um cirurgião pediátrico, indicará a correção da cirurgia, com a cirurgia de fimose. Como é que será feito? Bem, essa pele, que já não consegue mais ser tracionada, ela vai ser removida e uma incisão aqui, onde eu pintei de azul, um corte com o bisturi dessa pele vai ser feito mais ou menos nessa região. E removido essa pele que está aqui, tá? Lá embaixo, aqui, nessa região onde foi cortado, a pele vai ser retirada, né? Colocada fora. E nessa região aqui, que vai ficar sangrante, é suturado a pelezinha, para evitar o sangramento. E fica uma cicatriz mais ou menos como essa aqui, tá? Dependendo de quanto seja retirado, Há uma exposição sempre fixa da glândia. O pênis vai ficar sempre com a glândia aqui, exposta, no mínimo a ponta, ou às vezes, quase que totalmente exposta, tá? Esse procedimento vai ser conversado, discutido com o seu cirurgião pediátrico ou urologista, que são os médicos que, habitualmente, estão qualificados para esse procedimento, tá bom? Se esse conteúdo foi relevante para você, não esquece de compartilhar, curtir e deixar as dúvidas nos comentários, além de se inscrever no canal, porque isso ajuda a gente a disseminar esse conteúdo para mais famílias.